Salve, galera! Tranquilão, aqui quem fala é o Inê e hoje foi preparada uma surpresa justamente num Poké Sorte pra eu jogar com a Mariana. Bom, eu acho que a Mariana chegou a jogar Poké Sorte comigo, sei lá, uma vez na vida dela ou nenhuma, eu não sei. E se ela já jogou Pokémon comigo. Na verdade, ela já deve ter jogado Pokémon comigo, mas eu não sei se chegou a jogar Poké Sorte comigo. Olha o jogo. Hum, pior que eu não me lembro, véi. Se jogou, perdeu. Mas agora, falando sério, hoje foi preparado um desafio justo pra mim e pra ela. Por quê? Porque nesse Poké Sorte de hoje existem dois caminhos, né? O caminho do Inê, que, bom, tem bloco que se eu piso em cima me queima e é só o caminho do Inê. E o caminho da Mariana, que é o caminho da sorte. Então, vai ser isso, né, Mariana? É, você percebeu a diferença aqui quando fizeram esse mapa pra eu e você? Porque, bom, esse mapa aqui foi feito justamente pra eu e pra você. O mapa original foi feito pelo Breno, mas editaram e fizeram pra eu e pra você. É, Patrick, o pessoal sabe, né? É, bom, o pessoal sabe o que você precisa, né? Basicamente, o meu caminho, eu acho que é a miséria, né? A migalha. Eu sento numa cadeira de plástico, tu senta numa poltrona e tem um guarda-chuva. E eu piso na lava, eu pego fogo e o teu tem diamante. Massa! Então, eu acho que eu já entendi qual é a diferença aqui entre nós dois. O seu caminho é da sorte e o meu caminho provavelmente é o caminho do Inê. O meu caminho. Se vai ser do azar, eu não sei. Se vai ser da sorte, eu não sei. Bom, da sorte não. Sorte, tenho certeza que não vai ser. Mas vai ser normal ou do azar, eu não sei. Então, vamos lá? Preparado? Ah, verdade, vou te explicar as regras do Poké Sorte. Bom, tá vendo essa Master Ball aqui? Você tem a Poké Bola? Tô vendo, né? Ah, a sua é Park! Que legal! Por quê? O que é isso? É que essa aí é mais rara, eu acho. Bom, mas enfim. É... Eu posso pegar mais Pokémon? Não, não. As duas têm a mesma coisa. Só muda que a sua é mais rara porque a sua não tem como pegar normal. Ela seria tipo uma Poké Bola de Game Mod. Eu, muita sorte. Ah, Patrick. Tipo, muita, muita sorte mesmo. Bom, então eu vou te explicar. Onde você chega no meu nível, tá? Ah, meu Deus. Eu vou te explicar como as coisas funcionam, tá? É o seguinte. Nós vamos ter cada um um caminho. A gente tem que chegar até o final desse caminho quebrando todas as Luck Blocks possíveis. Todas mesmo. Tem que quebrar todas. Você pode deixar passar uma. Se você chegar primeiro do que eu, eu não posso mais abrir nenhuma Poké Bola. Tá ligado? Nenhuma Luck Block. Nenhuma Luck Block mesmo. Agora, se eu chegar primeiro, você não pode abrir nenhuma. Basicamente, essas são as regras. Então, preparado? E aí, eu posso pegar quantos Pokémon eu quiser? Quantos você quiser. Mas na final, você só pode usar seis. Então, você vai ter que montar um time de seis Pokémons. Tá, é só eu tacar que ele vai vir pra mim. Sim. Só você tacar que você vai pegar ele. Vai do seu lado e... Já fui, já fui. Beleza, já fui também. Ah, se eu fosse você, eu já colocaria o Parkour... Eu já colocaria o Spallpoint. Ai! É, por causa de motivos de descer. Pra você não cair e ter que voltar tudo. Porque eu, pelo menos... Ah! Eu odeio o Parkour de Quatro Blocos, cara. Eu toda vez eu caio nessa merda, mano. Bom, pelo menos eu já volto daqui, já. Você colocou o seu Spallpoint? Então, eu descobri que eu não sei escrever Spallpoint. Meu Deus do céu, eu vou digitar. É assim, tá? Ah, pronto. Foi. Caraca! Você já passou? Já. Já tá vindo. Caraca! Você deixava um pouquinho mais fácil, assim, o Parkour aqui. É, o Parkour é foda. Eu vou pegar esse. Nossa, eu não vou conseguir passar. Eu já peguei um Pokémon aqui muito útil já pra mim, velho. Ah, será? Ó, minha Luck Block veio uma ovelha, mano. Pô, deixa eu ver. Minha Luck Block veio uma ovelha. Eu tive sorte só na primeira Luck Block. Depois... Esquece o que eu falei. Bom, pelo menos agora... Agora caí pra Parkour... Caraca, eu tô com mal sorte. Ah, o meu caminho não é tão merda, assim, vai. Já apareceu uns Pokémon bons já. Não deve ter aparecido nada. Você não conseguiu passar do Parkour ainda, é sério? Cara, eu vou terminar o meu caminho e você não vai ter passado o seu Parkour. Se bobear. O que foi? Ah, eu passei. Nossa Senhora. Nossa, se quiser, pode... Oxe, que merda é essa? Que Pokémon é esse? Eu nunca peguei esse Pokémon antes na minha vida. Caraca, eu peguei um Pokémon muito diferente. Eu vou usar ele. Nossa Senhora. O quê? Tô achando... Tem um negócio muito doido aqui que eu nunca vi. É lendário? É lendário? Não. Não, não? Não tava aparecendo. Eles são pequenos, eu acho. Mas não tava aparecendo a Legendary, Spawned, sei lá, alguma coisinha? Não, ainda não. Ah, então, beleza. É tipo uns peixes achatados. Ah, acabei de pegar uns. Um Fisk se chama peixe. Cabotops é bom, parece uma barata. Olha, Cabotops? É, Cabotops é legal. Mas, bom, contando que você tá com o caminho da sorte, eu acho que a gente vai pegar muita coisa melhor com o Cabotops. Caraca, mano, mas eu pego... Ô, nossa. Pô, o meu caminho até que tá bom, não tá tão ruim assim. Tá. Cara. Cara, eu tenho que realmente lutar com o Pokémon pra pegar ele? Não, é só você tacar a Pokébola. Literalmente. Então, eu taguei e aí ele me chamou pra um X1. É só você correr do X1. Tem um bagulho que é uma corrida, literalmente. Tá tipo um símbolo de correr. É só você correr. Caraca, cara, mas... Fala que o meu Squirtle, coitado, não pode correr. Olha... Ah, não. Sério, que bosta. Caraca, cara. Pô, se isso aqui fosse qualquer coisa sem ser um Pokémon... Pô, quando você pegar um Pokémon, altera ele de slot com... Eita, pô. Altera ele de slot com... Calma aí. Então, como eu tava dizendo, altera ele de slot com o seu Squirtle. Porque senão eles vão ficar chamando o Squirtle pra batalha. Não, 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 não. Meu caminho. Meu Deus, meu caminho. Ainda bem que eu tenho um Pokémon que voa. Foi muito de base. Caraca, meu caminho explodiu todo, cara. Nossa, eu tava tão feliz que eu tava tendo muita sorte. Daqui a pouco... O que foi? Meu Deus, você não tem noção. Não mesmo? Não tô vendo? Meu Deus, eu não sei nem o que é isso. Fazer que é um negócio muito grande. Um Pokémon gigante. Deixa eu falar o nome dele. Calma aí que já vai aparecer. Goose Lorde. Ah, um Goose Lorde. Ele é lendário. Outra bicha. Legal. Nossa, Patrick, você não tá entendendo. Não mesmo, porque eu acho que eu não tô tendo toda essa sorte. Meu caminho quase agora foi destruído. Eu tô tendo uma sorte legal até, mas... Não toda essa aí, não. Caraca, cara. Mas, meu Deus, vai todo um Pokémon. E esse Chernias aqui é lendário? Chernias! Mariana, todo Pokémon que você vê e for level 70, ele é um lendário. Isso, é. Literalmente. Tudo que você tiver... Um dragão, um Rayquaza... Rayquaza? É sério? Mano, como que eu vou vencer de você, mano? Caraca, como que eu vou vencer de você? Outro Chernias? Outro Chernias? Eita, tá da hora isso, essa... Giratina? Giratina? Ah, você tá brincando já, velho. Você tá brincando que você tá pegando tudo isso, velho. Ô, você já pegou o Rayquaza, Giratina, falta só o... É, sei lá o que, FAU. E é FAU? Ivi... Ivi... Ai, Vital. Ai, Vital, né? Nossa, é. Tá, legal. E eu pensando que era especial, porque eu tinha um Ivi, então até agora você não. Que massa. Bom. Ah, opa, bem humilto. Melhor que nada. Fraco, fraco, fraco. Bom, pra quem não tem nada, o meu time é muita coisa, velho. Espero que ele venha com os ataques bem bom. Olha, assim, você já pegou Giratina e Rayquaza. Se agora vier um, sei lá, vier um... Cara, eu esqueci até o nome. Mano, eu tô até meio anestesiado. O que tá acontecendo, velho? Mas tem outros dois pokémons que faltam pra você fazer o quarteto dos pokémons praticamente lendários, velho. Quer me falar? Então. Ah, o Groundon é um deles que eu acabei de pegar. E o outro é o Kyogre, que é uma baleia gigantesca. Acabou de aparecer pra mim. Tá brincando. Aham. Cara, só falta o Groundon pra você ter o quarteto. Só isso. Nossa, mas você não vai acreditar. Ele tá bugado embaixo da terra porque spawnou um... Nossa, que tristeza. Cara, é só você tacar a pokebola, sei lá, só a pokebola. Ele tá embaixo da terra. Ué, Mariana. Como? Tipo, construiu um... Ah, apareceu um Kyogre aqui também, mas ele é minúsculo. Ele construiu um bagulho real e também aconteceu isso comigo. Nossa, eu vou quebrar isso aqui, eu vou capturar esse merda ainda, velho. Capturei. Não, não capturei. Caraca, já pode... Eu não vou deixar ele morrer, não, mano. É meu pokémon lendário isso aqui, não vou deixar ele morrer, não. Ainda mais ter pensando no pokémon que você tem. Meu Deus. Rô, rô, rô. Nice. Rô, rô, é bom. Capturei. Vai, vamo, amigão. Vem pro pai, vem. Eu sei que você quer vir. Caraca, mas ele não quer vir mesmo, mano. Capturei? Aê, capturei. Até bugado eu capturei ele. Nossa senhora, que nice. É Ticuno. É, outra lendária, né? Legal, legal. Eu já entendi já, eu já entendi já que sozinho. Eu já entendi já que a sua só tem lendária. Eu já entendi já, pode ficar tranquilo. Eu já consegui entender. Não precisa de ficar toda hora falando, não. Já consegui entender. Ixi, meu tá falando que tá cheio. É, bom, deve ser que você já tem muito Pokémon. Depois disso aí, você tem que usar o... Tem que usar o PC aqui. No PC você vai poder escolher qual Pokémon você quer usar pra batalhar. Nossa, você spawnou outra árvore gigante. Árvore? Uhum. Não, tempo. Ah, sei lá. Olha, eu peguei um Sharnes. Tomara que tenha ataque bom. Nossa, eu peguei um grupo de pessoas aqui, velho. Ah, Feromosa. Feromosa é massa. Bom, eu tô quase... Olha, meu Pokémon azul. Que legal. Diveball. Bom, eu tô quase chegando no finalzinho do meu bagulho, viu, mano? Se eu passar isso aqui, já era pra você, tá? Só pra avisar. Você não pode mais abrir nenhuma Lucky Block. Tô deixando bem avisado. Vai com calma, vai com calma. É, eu tô com calma. Nossa, quase que eu caio sozinho. Mano, eu tenho um Pokémon que voa. Ah, eu vou com calma, vai. Eu tenho um Pokémon que voa. Eu poderia só pegar, voar e não fazer nada do que eu tô fazendo aqui. Mas eu vou fazer. Só por diversão. Calma. Latias. 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 Você pegou um Latias. Kyureen. Será que bonitinho? Pegou um Kyureen também? Que legal, velho. Articuno. Ah, é? Passei. Tô no final, Mariana. E aí? Quero saber não, quero saber não. Ué, como assim não quero saber não? E agora? Mas como que eu faço pra encontrar você? Bom, primeiro você tem que chegar até aqui. Pode vir direto. Deixa eu já colocar os bagulhos aqui, como eu cheguei primeiro. Cara, eu tinha muita, ainda, negócio pra abrir. Eu tinha, tipo, umas 30. Eu tô vendo você vindo, correndo. Usa um Pokémon que voa e vem pra cá. Como eu faço isso? Ué, algum Pokémon seu, tipo um Arvital, ele voa? Raiquaza. Raiquaza voa. Taca ele no chão e aperta o botão direito nele. Bom, aí, pronto. Agora vem voando pra cá. Ai, que legal. Eu tô voando? Só você pular aqui, você voa. Massa, você tem o Arvital. Tá, como que eu faço pra atirar ele? Ué, mesmo que você usou pra atacar ele, ué. Bom, deixa eu fazer meu time aqui, time das migalhas. Cadê? Onde que eu faço o meu? Bom, no PC. Ah, esse aqui já tá com os ataques bons. Deixa eu ver esse aqui. Tá uma merda, mas só tem você, né? Cadê? Deixa eu mexer no PC também. Calma, já deixa, já. Deixa eu só arrumar as portas. Ah, tá. Eu posso mexer junto. Caraca. Tá, então tem que escolher seis, né? Seis, exatamente. Vixe, como que eu vou saber qual que é os mais fortes? Caraca, peguei uns pokémonzinhos legais até. Você não quer me dar nenhuma dica, não? Você sabe? Olha, Mariana, eu nem sei quais pokémons você tem, velho. Então, tipo... Ah, todos são mais setenta. Eu não sei qual que é. Então, a ideia é você ir pelo seu coração, tá ligado? O que o seu coração mandar, você vai. Ah, não. É muito diferente. Eu não conheço eles. Cara, a Giratina, Buzzhole, Ivi Tal. Dá, eu vou te dar uma dica. A Giratina é muito forte. Tipo, muito forte. Muito, muito forte. Temos também Volcânion, Xernias, Articulo, Raikwaza... Mano, você pegou, tipo, todos os pokémons que eu tenho mais um pouco. Que legal saber disso. E agora? Nossa, que pokémon é esse? Eu vou pegar, eu vou ir de acordo com o meu coração. Eu vou usar ele só pra testar. Tá, legal. Pegou, tô com uns pokémons massa aqui. Vai de acordo com o que você acha que seja bom. Porque, bom, você só teve... Ah, escolher aqui. Você só teve sorte, velho. Vai de acordo com o que você acha que seja bom. Tá, escolhi já. Escolheu já? Tá, tranquilo. Eu tô um pouco indecisa aqui, porque... Não tenho... Vamos, vamos, Patrick, vai. Não tenho... Você já sabe mais que eu, você ficar escolhendo aí, aí tá meio complicado. É que não tem uma galera tão foda aqui, sabe? Do meu lado. Não dá tipo o pessoal... Não dá tipo o pessoal... Mas todos os seus aleatórios parecem ser bons, velho. Essa é a pior coisa. Não, eu tinha um monte, eu só escolhi seis. Eu nem sei o que eu escolhi direito. Vamos? Meu Deus. Tá, vai, eu vou pegar um qualquer aqui. Vamos. Peguei. Inclusive, eu não sei nem do que que são os meus pokémons. Como assim, você não sabe do que são? Tipo, de que natureza eles são? Ser de água, ser... Pô, eu recomendo pra você recuperar a vida deles, tá? Não sei como que eles estão de vida, mas eu recomendo você recuperar a vida deles. Nossa, eu tô sentindo que esse pokémon que eu peguei aqui vai ser tão íntimo, mano, mas eu vou usar. Vai, vamos lá. Tá. A gente não vai ter que fazer esse parkour aqui não, né? Não, não. A batalha é aqui mesmo. Pronto, você tá indo. Ah. É, vai. Vamos lá, vai. Um, dois, três... Tá, e o que que eu... Calma. É só tacar? Só tacar e a gente vai começar a batalha. Três e... Tá, agora aceita e só batalhar. Beleza. Acho que eu tô na merda, mas tudo bem. Tá, o seu é o quê, mano? É fogo? Quê? Como o quê? Mano, ele parece um pernelongo. Você acha que ele é o quê? Ah, o seu é o Chernias? Não, velho. O seu é o Chernias. É? É. Ah, então é isso. O meu é o boss, uou. O meu é esse pernelongão aí, velho. Hum... Entendi. Putz, mas o que eu vou fazer pra matar um Chernias fácil? Pelo amor de Deus, eu tô muito ferrado, mano. Chernias é tipo fada. Tipo fada tem fraqueza pra quase nada. Ah, velho, eu vou... Eu vou no que tá dando dano por enquanto. Seja o que Deus quiser. É. Aí, pronto. Bate nele, Chernias. Ai. O quê? É, bom, mas você vai matar. Eu tenho certeza... Ah, eu usei o ataque sem querer, velho. Você vai matar, eu tenho certeza. Opa! Você usou um ataque, mas eu desviei. Boa. Merda. Mas nenhum ataque... Merda o quê? Nenhum ataque meu efetivo em você, velho. Tipo... Serve... Aí, ó. Serve de nada. Eu tô quase... Ah, que isso! Cinco? Eu vou morrer. O quê? Você ficou com cinco de vida. Treze, fala a verdade. Cinco por cento, é treze. É, eu vou morrer agora. Pois é. Bom. Vai, Chernias, vai, Chernias. Morri. Morri. É. Bom. Toma. É um Chernias. Beleza. Eu vou... Talvez... Não, eu ia testar um Pokémon meu, mas eu não vou testar, não. Eu vou usar... Ah, esse aqui. Porque eu sei que eu vou conseguir te tancar se eu usar ele. Mewtwo! É. Ele é psíquico, não é? É, ele é psíquico. Eita. Pô. Vai, vem. Usa o seu ataque do Chernias aí. É bom, o seu Chernias tem ataque tipo Dark, meu é Mewtwo o ataque mais alto, então. Nem vai atacar nada. É, o meu Mewtwo o ataque mais alto. É, só você clica em qualquer outra e escolher. Velho, você fica... Joga o que você quiser, eu não vou falar pra você jogar... Ai, fica foda. Vou morrer. Não sei, esse é bom? Mano, esse é tipo Dark, o Mewtwo não dá dano, tipo Dark. Ah, que pena. O Mewtwo não vai dar dano nenhum nele, meu Mewtwo não tem nenhum ataque que vai dar dano nele. Ah, usou Phantom Force. Morri. Cadê, cadê, cadê? Não fiquei assim. Caraca, é um Aivetal de Phantom Force, moleque, meu Mewtwo, coitado. Cara, é um Aivetal de Phantom Force, mano. Como que mata isso, cara? Simplesmente um Aivetal de Phantom Force, mano. Nem tem como atacar essa merda lá. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vou morrer mesmo. Ai, ai, ai. Nenhum dano. É, imagina. Tá, eu vou jogar um Pokémon que ele cautera o seu Aivetal. Se ele conseguir acertar, é claro. Deixa eu ver. Olha o tamanho dessa aranha aí. Tô vendo. Tô vendo. Você se recupera. Ah, mano, foi um ataque errado, cara. Eu não acredito, mano. Ai, meu Deus. Ixi, 25% da vida, hein. Não vou matar esse Aivetal nunca. Esse Aivetal seu tá muito bizarro de forte. Ainda bem que eu escolhiu ele. Cara, eu vou deixar isso aqui pra matar ele com o tempo. Ah, morreu antes. Tá, beleza. O que eu uso contra essa merda? Beleza, vou usar meu Hashron. Qual que é esse aí? Hashron. Hashron. É. Caraca, esse Aivetal seu tá muito forte. Bom, ainda bem que você não sabe usar o poder. Aí eu acho que você vai se ferrar um pouquinho. Pelo menos eu acho que eu consigo levar ele com o meu Hashron. Aí ferrou muito, velho. É que o outro era ataque de vento, sei lá. É. Aí ferrou muito. Bom, acho que o Hashron mata. Dois de... Nossa Senhora. Caraca, mano. Que milagre. Eu odeio esse aqui. Que milagre. Nossa. Demorou muito pra você usar aí. Demorou muito pra você usar. Demorou muito pra você usar. Nossa, eu não sabia. Não sabia. Era um ataque perfeito pra você acabar com o meu Hashron, velho. Bom, mas pensa que só foi dois pokémons seu. E o meu já foi tipo quatro pokémons, sei lá. Ah, meu Deus. Tá, mas ele tem uns ataques bem merda. Tomara que você não me acerte nenhum ataque. Bom, o bom é que eu vou matar ele de primeira. Caiogre? Uhum. Eu vou matar esse seu Giratini de primeira. Primeiro ataque que pegar, ele tá morto. Pegou. Morde ele, Giratini. Ah, ele tancou, cara. Como? Sim. Foi super efetivo, cara. E ele tancou, mano. Foi um super efetivo, cara. Toma, morde esse Caiogre. Eu pensei que ele ia morrer fácil, mano. Beleza. Nossa. E que vem, Rogério? Ah, nossa, eu pensei que ia ficar com um de vida. Não, pelo amor de Deus. Nossa, você pergunta muito. O seu baleia é o quê? Tipo água? Também. A própria gente é, tipo água. Ah, então vamos baleia contra a baleia. Aí tá brincando. Aí tá brincando muito. Não é possível, velho. Vamos baleia contra a baleia. Ah, velho. Aí o seu ainda congela o meu, cara. Não é possível, mano. Caraca, muita sorte, moleque. Olha lá. Eu não vou fazer nada. Você tá usando... Olha lá. Eu tô travado ainda, mano. Eu não vou poder fazer nada. Eu não vou poder fazer nada. Tchau, Caiogre. Eu não vou poder fazer nada. Eu não vou nem poder atacar o seu Caiogre. Tá sério. Tchau, Caiogre. Cara, eu não vou poder fazer nada, mano. Boa noite. Eu não vou fazer nada. Boa noite. Eu só não fiz nada. Beleza, agora ferrou. Porque, bom, basicamente isso aqui não vai... O que que é isso? Que pequenininho. É, ele é forte, tá? Só que ele vai ser forte contra o seu Caiogre. Ele seria forte contra qualquer outro tipo de Pokémon, mas não contra o seu Caiogre. Vamos lá, ele dá a cabeça. Nossa, não dá nem pra ver ele, coitado. É, ele vai dar a cabeça, mas ele vai tomar só uma. Por que? Ele não taquei no ataque? Graças a Deus. Por que? Vai, por favor, Victini, eu confio em você, mas ele não vai... Opa. Nossa. Mas ele não vai matar o seu último Pokémon, mas eu confio no Victini, velho. Deixa eu ver. Eu tenho certeza que ele não vai matar o seu último Pokémon, mas eu confio muito nele, velho. Vai, só tá cabeçado. Tá aqui um ataque diferente, tá aqui um de água agora. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda, morreu. Caramba, eu tive muita sorte, eu não sabia. Opa. Ah, não morreu, cara. Eu não acredito. Opa, ele desviou. É o Victini. Bom, depois disso eu vou ter só uma oportunidade. É seu último Pokémon próximo? Não, tem mais dois. Ah, então eu perdi. É, pois é. Um Kirin, tá. Velho, eu vou vir pela força do coração e se pegar, pegou, velho. Pegou, mas não matou. Nossa. Perdi. Perdeu. É. Eu ainda tinha mais uma, não sei qual era. Qual outro Pokémon tu tinha? Deixa eu ver, como que eu vejo? Caraca, que merda, velho. Ô, pior que você deu muita sorte, você tacou um arco, então você nem sabia o que que era contra o meu Mewtwo. Meu Mewtwo é tipo assim. Eu ainda tinha um Raikwaza. Ah, o Raikwaza tava pretendendo matar ele com o Kyogre. Caraca, Patrick. Ah. Cadê, cadê minha, cadê minha coroa? Vem aqui. Que coroa, cara? Que coroa, cara? Cadê minha coroa? Que mané coroa, cara? Por favor, cara. Tchau, Psy. Calma aí. Calma aí. Fala comigo não. Não fala comigo não, que eu não falo com quem tem caminho da sorte, beleza? Vem aqui. Não, não, o que você quer comigo, velho? Vem aqui, deixa eu mostrar meu Pokémon pra você. Tá, vai, mostra. Deixa eu ver. Que Pokémon? Não, não era esse. Volta. Eu queria mostrar meu dragão, que eu não posso subir. Por que eu não tô conseguindo subir em cima dele? Bom, é só você pegar ele e tacar ele, ué. Ué, como que eu pego e taco? Teclado, mula. Baixo, cima, seta. Não, nossa senhora, meu Deus do céu, cara. Nossa, troca. Ah, parece ela. Troca, velho. Troca o Pokémon. A Sharnest tá no segundo slot. Tá, então desce. Vai pro Raikwaza, se ele tá pra cima, vai no Raikwaza pra cima. Não sei qual ele tá. Nossa, eu mataria esse Pokémon com um tapa só, velho. Meu Deus do céu. Não, eu mataria nada. Olha que lindo. Quer ver? Quer ver? Não foi não, foi não. Ah, tá. Se você quiser ver, a gente pode ver. Nossa merda dessa aranha que eu peguei aqui, cara. Deveria ter pegado essa bosta aqui. Caraca. Deve ter pegado qualquer outra coisa menos essa merda, velho. Devia ter ficado com o meu Wiveton, sei lá. Ai, ai, ai. Qualquer outra coisa, cara. Peguei essa merda dessa aranha. Oxi. Peguei essa merda dessa aranha fraca, mano. Meu Deus, pensando que ia ser alguma coisa legal. Eu acho que é porque ela não tinha nenhum ataque forte. Mas o certo é ela ter que alterar o Wiveton muito, mano. Por que ela? Eu queria muito saber por que ela tomou o dano, sendo que é tipo inseto. Ah, deve ser que é inseto e água. Você vai cair no Void se continuar assim, viu? Vai embora. Não dá pra se ganhar. Ai, 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 ai. Não se exibe, não. Não se exibe, não. Não se exibe, não. Se quiser chamar mais pra um X1, aí... Ah, beleza, Mariana. Beleza. Você que venha. Beleza, beleza, beleza. Beleza, tranquilo. Beleza, tranquilo. Ai, ai, tô esperando aqui, ó. Tá me vendo aqui, hein? Não, nem quero mais te ver e nem falar mais comigo. Tô aqui em cima esperando, viu? Tchau, tchau, tchau. Não fala comigo mais não.